E olha só, quase 3 mil motoristas aqui da região podem perder a carteira de habilitação a qualquer momento. É que eles fazem parte da lista negra do Detran por cometerem diversas infrações no trânsito e estourar o limite de 20 pontos na CNH. Uma cena comum, o motorista está dirigindo e usando o celular ao mesmo tempo. Combinação que é perigosa e proibida no trânsito. Além dessa prática, tem gente que arrisca a própria vida e não usa o cinto de segurança. Pior ainda, tem condutor que coloca em risco a vida de outras pessoas quando exagera na velocidade e não respeita o sinal vermelho. A lista de infrações é grande e a de consequências também. Cada flagrante de abuso cometido, além de multa, somam pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Fazer uma ultrapassagem proibida, por exemplo, é infração gravíssima e gera 7 pontos na carteira. Quando a pontuação chega a 20, o documento é recolhido. Como que faz essa recuperação, então, da habilitação? Ele terá que fazer exame médico, ele terá que fazer aulinhas e os exames práticos, novamente, pra adquirir a habilitação, novamente. Em Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, quase 3 mil condutores já foram notificados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Eles podem ter o direito de dirigir suspenso por até dois anos. A licença para dirigir também pode ser suspensa na hora, se o condutor for flagrado pela polícia em algumas situações, como andar de moto com o capacete, sem a viseira, por exemplo. O descaso é constante. As pessoas, a autoescola tem a função de preparar o condutor, tornar um bom condutor na rua, mas, assim que ele pega o documento, ele usa do descaso, né, que é final de semana, embriaguez, andar com a moto com o farol apagado, o capacete em mau estado de conservação. Então, eles acham que isso daí é pouca infração. Não, é muita infração. Marco Aurélio vai ter que fazer a prova para recuperar a habilitação. Ele viu que é preciso ficar mais atento para não levar multa, já que esse processo gera despesa e dor de cabeça. O que mais pesa é no bolso. A prova em si é uma prova online, que você faz, que nem no meu caso, que eu perdi a habilitação. Eu faço uma prova online, os custos saem em torno de 250 reais, e aí eu consigo a minha CNH de volta.